Muito bem, e aí galera, tudo certinho com vocês? Vamos de American Truck Simulator Eu vou jogar com esse Peterbilt Peterbilt 389 Ultra Cab Slipper Vou levar o transformador de Bunkersfield, Califórnia Para Burstown Beleza galera, vamos lá então Esse é o caminhão bonito Charmoso, lindo demais Vamos aqui dentro da cabine Vambora, já estou com ele ligado já Está tudo certinho por aqui E, vambora, vamos lá Ele é uma carga, faz parte da Rave, Rave, Cargo É um pack que todo mundo sabe que é pago, não é de graça Você tem que pagar, desembolsar aí Mas, vale a pena, vale muito a pena você o investimento Ter umas cargas grandes, é bom demais E o desafio também que você tem de fazer uma bela curva Você tem que fazer uma curva bem aberta para não fazer cagada Então, olha só mano, olha lá atrás lá, olha o retrovisor A carga lá ainda passou em cima do canteiro ainda Doideira mano, doideira Deixa eu só aumentar aqui Agora vamos lá Aca subidinha aqui, frenética Aqui na subidinha a gente tem que ir tranquilo aqui São 55 toneladas mano, 55 toneladas Tá muito pesado, velho Tá pesado pra caraca Bora aqui Pegar a rodovia para a gente ir tranquilo Vamos ligar a seta, de boa Beleza, vambora Ih rapaz, a carga lá atrás mano Tem que olhar isso Toda vez que você for virar Você tem que dar uma olhada na carga Quando a carga é muito grande Você tem que olhar Eu nem liguei a seta para entrar aqui no Na rodovia E vamos de boa Quem tá chegando agora Deixa aquele like bacana Deixa o likezão Compartilha com seus amigos Aquele seu amigo que se amarra no American Truck também Quero agradecer a galera que Tá sempre chegando junto nas lives A galera tá representando mesmo A galera tá chegando junto Muito obrigado aí pela companhia de vocês E vamos lá Vamos de American Truck Esse Peter Belts Esse caminhão aqui não é o mod tá galera Não é o mod É o caminhão do jogo Eu ainda não baixei Eu joguei com aquele mod né O Kenwork W900 Que é também Um caminhão Bonito pra caraca Tipo uma casa Dá pra você morar dentro Do caminhão Nossa Volante Volante Ele treme pra caraca Tem que tirar essa sensibilidade Do American Truck Que as vezes Quando o volante treme demais Fica muito chato Vai ficar um Fica um pouco chato Tá ali o McDonald Treme muito cara Treme muito Mas faz parte né cara Vamos lá Tô aqui em Barkersfield Agora Eu detesto passar na cidade Porque vocês sabem Que quando a gente passa na cidade Ou algum lugar Que tenha muita casa Muita árvore Aí os frames vão lá embaixo Vocês sabem disso Aí a gente toma uma multa ainda Pra variar E é fogo mano É fogo As quedas de frames Isso é Estúpido cara Infelizmente todos os jogos São assim Bora mano Se não vai fechar Cara E o American Truck O American Truck Vai sempre fazer você Passar Por dentro De alguma cidade Se vai se do baile Não tem jeito E ferra mais ainda E ferra mais ainda Quando você tá gravando Quando você tá gravando Ferrou velho Ferrou Ainda mais se você estiver Usando outros programas Também Aí que os frames Vão lá embaixo Não tem jeito não Você vai se lascar Se lascar bonito É engraçado cara Que o American Truck Toda vez que eu vou fazer Gameplay Só começa de noite No comecinho da noite Tá difícil pegar uma carga Gravar Com um jogo de dia Tá difícil cara Não tá fácil Toda vez que eu vou jogar Aí começa De noite De noite Sempre Sempre Não sei por que Cara Realmente eu não sei Eu posso muito bem Parar Numa Num lugar Pra poder dormir Sim eu posso Mas aí Porra Você vai comer Muito tempo Até eu Deveria ter parado Naquela cidade Demora O caminhão aqui Tá puxando 55 toneladas Mano É piso de mar É muito piso É muito piso É muito piso Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá É um transformador Cara Transformador Super Hiper Mega Pesador Super Pesado Olha só que doideira Eu coloquei A câmera Do lado de fora Os framings Aumentou Coloquei dentro da cabine Abaixou Vai entender Vai entender Isso Cabine Com os gráficos Pesados Bora caminhão Pega o embalo Cara Vamos lá Nossa Esses caminhão Não tá Aguentando levar Esse tranco Não Não Tá aguentando Não De jeito De jeito nenhum Até lá São quatro horas De viagem Mas com certeza Vai dar bem mais Vai dar bem mais Com esse caminhão Aqui Nossa Eu erro Muitas passagens De marchas Não dá nem pra Passar a marcha Aqui Com essa subida Aqui Olha os fervos Passando Deixa eu colocar Aqui Se ligar Faltam duas horas Pra chegar lá Que é bom Ficar ligado Bora Agora A gente pega o embalo Aqui 55 mph Não mudei lá A velocidade Lá Tá em milhas Por hora Não botei em quilômetros Por hora E a gasolina Já tá descendo Já o diesel Eu sempre Esqueço De abastecer Como sempre Aqui Na gravação Os frames Tá Trinta Não tá Sessenta Realmente Eu não sei Por que Cara Vou ter que Ver isso aí De repente Eu tenho que Jogar Com o jogo No médio Pra poder rodar Pelo menos Cinquenta Em jogo Tá no ultra Também Aí Eu vou Vamos lá Ultrapassar Aqui Vem ninguém De lá Ninguém De cá Bora Passar Pra faixa Aqui De boa Vamos dar uma olhada Aqui Bom Caminhão Lá De lá Deu uma Boa Afastada Aqui Acabou Aqui Agora Vai ser Vai ser Pista dupla E Caraca O carrinho Bora Cara Ultrapassa Logo Esperando Que Tá Olhando Caminhão Tá Admirando Caminhão Que Caminhão Bonito Vou Ficar Aqui Caraca Desculpa Galera O choro De criança Isso Só Acontece Quando Tô Gravando Vamos Lá Tô Chegando Também Falta Uma Hora Uma Hora E Nove Uma Hora E Nove Vou Que Comprar Uma Cabine Pra mim Igual A Cabine Do Ratão Vou Ter Comprar Uma Cabine Pra Mim Que Tá Insuportável De Fazer Alguma Coisa Aqui Diesel Já Tá Lá Embaixo Já O Diesel Cabine Do Luan Cabine Do Luanzão Olha Mais Uma Cidade Zinha De De Boa Levando Esse Transformador Um Transformador Pesado 55 Toneladas Tô Tô Caceta Ligado Aqui Eu vou no Embalo Eu vou no Embalo Sub Dia Mano Tem que Aproveitar O Embalo Dependendo De repente Tem algum Carro Na Frente Aí Você Tem algum Carro Na Frente Você Tem que Tomar Cuidado Mas Subidinha A gente Já Sobe Lá Lá Logo Se Não Lascou Tô Chegando Agora Na Cidade Basta Um Basta Algo Não Precisou Eu Ter Que Colocar Gasolina Tá De Boa Gasolina Dizel Dizel A gente Tá acostumado A falar Gasolina Mas A Verdade É O Diesel Não Precisou Galera Fique De Boa A Galera Sabe Que Eu Sou Esquecido Mesmo De Colocar Sou Esquecido Mesmo Os Caras Vai Fazer Eu Ficar No Meio Do Morro Se Eu Ficar No Meio Do Morro Com Essa Carga De 55 Caneladas Vai Dar Rui Vai Dar Rui Ó O Caminhão Já Desligou Não Dá Não Dá Pra Ficar Ó 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 Sobe 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 Beleza Ficar em cima do morrinho Em cima ali da subida 55 toneladas mano No longo O caminhão não ia subir nunca O caminhão não ia subir nunca, mano Nunca Mas uma vez eu vou mostrar pra vocês aqui Tá aí o transformador Caraca, 55 toneladas Caminhão também Vou tirar uma foto aqui, galera Esse aqui é só pra registrar, mano Só pra registrar, pra deixar registrado E o sinal nem abriu, cara Esse sinal demorado Beleza, vamos lá Rapaz, que sinal demorado esse, hein Sinal muito demorado, cara Vamos lá Agora sim Agora tá chegado Tá chegado O nosso cliente espera entrega muito em breve Certifique-se de que chega a tempo Tá, eu tô chegando Tô chegando Cheguei agora Cheguei, cheguei Olha eu aqui Olha eu aqui Beleza Aquele ritual, né Pra gente Vamos estacionar aqui de boa Tomara que eu consiga ganhar um bônus Aliás, eu mereço Será que vai dar? Nossa, isso aqui é muito Caraca, isso é muito grande, mano Opa, vamos devagarzinho, cara Vai devagarzinho, cara Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa aquele like bacana Deixa também um comentário Compartilha com seus amigos E tamo junto, até a próxima Aqui no canal do Luigi Valeu, valeu Um abraço Fui